Neste domingo à tarde, por volta das 16 horas, este acidente foi registrado entre a Avenida Tupi e Rua Itabira, no centro de Pato Branco. A ocorrência de trânsito envolveu este Astra e também um Renault Captur, que com impacto acabou invadindo a calçada e batendo numa empresa. O SEAT do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas felizmente ninguém se feriu. Apenas danos nos veículos.